Fala galera, beleza? Aqui eu sou o amigo Davi Caliço mais uma vez com vocês e hoje eu tô aqui com meu brother, Bruno Aleph, camarada nosso aí, companheiro de instrumento aí, já uma cota aí que a gente se conhece e hoje eu tô aqui pra bater um papo com o Bruno. Bruno, você vai fazer o pessoal aí? E aí galera, prazerzaço, Bruno Aleph, São Paulo aqui, 23 anos e é isso. Bacana, Brunão, fala um pouquinho aí como você começou, como o Saks entrou na sua vida aí, o que o pessoal quer saber? Cara, eu comecei a tocar saxofone, eu tinha mais ou menos de 13 pra 14 anos de idade, eu comecei na igreja, lá na assembleia, os caras me deram uma baita oportunidade de estudar o instrumento e assim, eu falo até hoje que eu não escolhi a música, né, a música que me escolheu, então eu acho isso muito gratificante. Vou até contar rapidamente aqui a história, eu estudava flauta doce na igreja, né, e aí tipo, da flauta doce eles pediram pra gente escolher um instrumento, e aí tipo, eu não imaginava nada, não tenho nenhum familiar assim que tocava o instrumento e falava, ah, quero saxofone. Só que tinha 16 crianças que queriam saxofone, e como a gente não tinha condição de comprar um, a igreja só tinha dois pra emprestar, e eu falei, e aí coloquei meu nome lá, começou a sortear, começou a tirar as crianças, e quem saía já não participava mais, né, e foi quatro, três, quando faltava três, meu coração já tava a mil já. Falei, mano, sai meu nome agora, que instrumento que eu vou escolher? Quando tiraram a antepenúltima criança, não era o meu nome, meu nome tinha ficado lá, e aí eles, foi aí que começou a minha história, né, que eu peguei o saxofone, emprestado lá da igreja, comecei a estudar, e aí eu fui pra Tatuí, estudei em Tatuí, estudei erudito, em Tatuí estudei três anos e meio lá, depois estudei mais seis meses aqui em São Paulo de música popular, ali na, na, municipal, com o Samuel Pompeu, e agora fazendo aula particular e tocando barco, né? Da hora, Bruno. Então, hoje, Bruno, você trabalha profissionalmente com música, né? Sim, profissionalmente. Qual o conselho que você tem pros nossos amigos aí, que querem encarar essa vida aí? Galera, vai lá na OMB e tira carteirinha. Brincadeira. Mas é importante, se você quiser tocar no certo, porque você tem que ter a carteirinha da OMB. Bacana. Mas, assim, a dica que eu dou é persistir, né? Nem persistir, sempre colocar Deus na frente, e eu acho que é isso, eu acho que Deus vai traçando o caminho que a gente deve traçar. Pra quem duvida, Bruno, pra gente encerrar aqui, dá pra OMB de música? Dá. Não é fácil, né? Não é fácil, e assim, eu até brinco, às vezes, com meus amigos, porque eu falo assim, o pessoal que hoje fala que não consegue viver de música, que música não dá dinheiro, é realmente um cara que não leva a música a sério. Que não corre atrás, né? Então, eu acho que, primeiramente, você tem que levar o seu serviço a sério, encarar como um serviço mesmo, e logicamente que as coisas começam a dar certo. É, o segredo é seriedade, o segredo é persistência, e também saber o que quer, né? Se você quer isso, vai em frente. Brunão, brigadão, viu? Tamo junto. Galera, não esqueça daquele like, tá? Eu vou estar... tem Facebook, Bruno? Tem Facebook, tá? Vou colocar na descrição do vídeo aqui, uns vídeos do Facebook dele, link do Facebook, Instagram, tudo aqui pra vocês conhecerem mais o trabalho dele. Tamo junto. Beleza? Valeu, galera, um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.